É importante que a gente adote medidas de prevenção em todas as esferas. O nosso celular, a gente sabe que se a gente fizer contagem de bactérias ali, ele é tão sujo quanto um sapato. Então a gente tem que tomar isso como uma rotina, higienizar o celular pode ser com álcool. Quando chegar alimentos em casa, a gente higieniza a mão antes e depois de tocar nas embalagens. Preferir alimentos então cozidos, que o cozimento com certeza deve, ele elimina o vírus. Quando chegar com frutas, então lavar com água e sabão, botar de molho em uma água com um kibou, uma colher de kibou e um litro de água. São medidas que vão eliminar o vírus e vão nos ajudar a evitar. Então o contato dos alimentos com a gente. A higienização pode ser, não precisa ser com álcool gel, O álcool gel a gente tem que limitar nesse momento para as mãos. E para as mãos quando a gente não tem água e sabão. Água e sabão é suficiente. Para higienizar a superfície é a mesma coisa. Então água e sabão, os saneantes que a gente tem em casa, que boa, isso tudo pode ser usado na superfície sem nenhum problema. É importante lembrar que o vírus não penetra na nossa pele. A gente vai lavar a mão para não levar a nossa mão contaminada na boca e nos olhos. É assim que a gente se contamina. E a gente sabe que a gente gosta muito de ficar com o olho e coçando o olho e coçando o nariz. Esse hábito a gente vai ter que tentar reduzir. Outra coisa muito importante é tentar diminuir o toque em superfícies que não são necessárias. Então se pode abrir uma porta com cotovelo, aquelas portas que você abre com cotovelo. Se não pode, bom, abre com a maçaneta, mas tenta fazer uma rotina no seu domicílio de higienizar aquela maçaneta também. Talvez seja importante a gente adotar o hábito de tirar os sapatos quando chega em casa, botar outro sapato dentro de casa, tomar um banho quando chega em casa, colocar as roupas para lavar, principalmente profissionais de saúde. E as outras pessoas que tiverem que sair de casa também podem tomar essa conduta. É importante também, se tiver que sair de casa, ficar distante um metro de distância, pelo menos. Tentar não ficar apertando a mão, beijo. Nesse momento a gente tem que tomar essas atitudes para que a gente tente conter o vírus aqui. E mesmo que ele se espalhe depois, a gente precisa tomar essas atitudes. Então tentar não compartilhar chimarrão, tenha cada um o seu chimarrão. Tentar não compartilhar talheres, porque ele pode se espalhar dessa forma também. É importante agora que a gente mantenha os ambientes ventilados. Agora a gente vem para o inverno e a nossa tendência é ligar o ar-condicionado e fechar as janelas e as portas. E isso tem que mudar. A gente vai ter que abrir as janelas. Talvez nem seja o frio que façam as pessoas ficarem doentes no inverno. Talvez seja o confinamento mesmo. Então, ambientes ventilados são essenciais porque eles fazem a circulação do ar dentro do ambiente. E aí o vírus acaba saindo do ambiente onde a gente está. Diminuindo o vírus ali dentro, a gente diminui a transmissão. E é importante lembrar que não vai ter só o coronavírus, vai ter gripe, vai ter outras infecções respiratórias. E para todas elas, a melhor ação é deixar o ambiente ventilado. Dia 23 de março vai começar a campanha de vacinação. É importante que todos sejam, do grupo de risco pelo menos, sejam vacinados. Então vai começar com profissionais de saúde, com idosos. Tudo para tentar diminuir aglomerados. Mas é importante que as pessoas vão e se vacinem no tempo que tem que se vacinar. Existem outras vacinas para infecções respiratórias que podem ser também lançadas em mão. Como vacina de pneumonia. Então não deixem de vacinar suas crianças. Vacinem também para o sarampo. Deixem os calendários vacinais todos completos. Qualquer doença que a gente tenha surto agora, nesse momento, vai ter bastante impacto também no sistema de saúde. Teve países que tiveram surto de H1N1. Agora junto com surto de coronavírus. Então a gente precisa impedir isso agora que o H1N1 vai começar a circular. Porque ele sempre circula nos meses de inverno.